O Especial Cinema e Vídeo apresenta Antônio Steffen e Roberto Camardiel em Um Coat para Sartana. Versão Brasileira Wing Star. Versão Brasileira Wing Star. Versão Brasileira Wing Star. Finalmente, o Especial Cinema está em paz novamente. Os bandidos e as matanças são coisas do passado. Eu sempre odiei... Versão Brasileira Wing Star. Versão Brasileira Wing Star. Versão Brasileira Wing Star. Versão Brasileira Wing Star. Sartana está morrendo. Aquele que quiser ajudá-lo, vá para o inferno ou encontre-o na velha choupana do povoado abandonado de San José. Uma pessoa que odeia Sartana. Sartana está morrendo. Sartana está morrendo. Tchau, tchau. Perdoe-me, Sartana. Eu detesto violência, mas cinco mil dólares são cinco mil dólares. Muito bem, Jaguar. Quem está chamando de Jaguar? Esse não é meu nome, amigo. Você deve ser o cara que eles chamam de Sartana. Você acha que eu sou o Jaguar? Eu não acho, eu sei quem você é. Uma pessoa, quando ouve essa música, sabe que a sua hora está próxima. É, Jaguar, esse seu relógio é famoso. O que é isso? É só um bando de caçadores ambiciosos. Eu estou na lista deles há muito tempo. Como você? Eu simplesmente disse, deixe que eles matem uns aos outros. A ambição faz maravilhas. Ninguém quer dividir uma recompensa. Mas um homem como você não é tão bobo. Fiquei impressionado como ficou esperando até o caminho ficar livre. Cinco mil dólares de paciência. O que você está dizendo? Eu posso lhe meter uma bala no nariz agora e a recompensa é toda minha? Primeiro eu tenho que lhe pedir um favor. Eu sabia que não era tão fácil. Sabe para que serve isso? É, para ouvir o coração. Não. Uma resposta boba, uma pergunta boba. Preciso de um homem bom de gatilho e você é o homem Jaguar. Venha comigo e vai ficar rico. Agora eu não vou poder. Tem muita coisa para fazer. Estamos chegando em Chedron. O que decidiu? Quantos homens eu teria que matar, Santana? Se tivermos sorte, nenhum. Há um ditado em Chedron que diz que uma vez por mês chega uma pata grávida. Como assim? Uma pata grávida. Deixa pra lá. Pense em todo o dinheiro que vão me roubar. O problema é que eu preciso de tempo para romper o cofre. É por isso que eu preciso de alguém bom de gatilho para cobrir a minha retaguarda. Eu tive um parceiro, mas ele foi enforcado. Pense em todo o dinheiro que eu preciso de uma pata grávida. Tem alguém em casa? Vou dar uma olhada. Seu ladrão, sem vergonha, seu rato, largue isso daí. Seu rato, ladrão, saia já daqui. Quem mandou você roubar o que não é seu? Saia já daqui, saia, saia daqui. Eu estou mandando. Eu peguei roubando os ovos. Eu acho que ela se assustou. É melhor sair daqui antes que eu lhe meta uma bala. Calma aí, velho. Acho que não atiraria em ninguém. Pode crer que meteria. Então fique longe. Vá com calma e abaixa esse rifle. Ninguém vai te incomodar agora. Vamos, Jaguar. Tire as mãos do Coltri, droga. Deixe-nos em paz, moço. O que quer aqui? Uma informação. Para que lado fica a Chedron? Meia hora para o sul. Obrigado. Mais pistoleiros para os de Coltri, vem. Vou espalhar a notícia. Estão tentando nos amedrontar. Mas não vão conseguir. Agora eu entendo por que eles estão com medo. O que você quer? Da última vez que estive aqui, você me expulsou com esse rifle. Abaixe isso. Abaixarei se você for embora. Eu estou aqui para acertar a sua posse dessa propriedade. Saia daqui. Depende de você se vão continuar com a terra ou não. Estou sendo associável hoje. É um pouco diferente. Não se esqueça, a hipoteca vence daqui a um mês. Temos problemas, xerife. Lawson vai tentar unir os colonizadores. Eles estão dizendo que eu tenho as posses de suas terras no banco ilegalmente. Bem, foi ilegal? É claro que não. O senhor sabe que o desespero torna os homens perigosos. Isso é problema seu, xerife. Mantê-los na linha. A única coisa que me preocupa é que meu filho é um irresponsável. O bando de Lawson vai perceber como ele é bobo. E Rush não quer George como o genro. Tem de fazer com que ele mude de ideia. Não confie em você. Está convencido que há um plano para você ficar com a terra dele. Não, idiota. Beatriz é uma moça de muito caráter. E acho que ela seria uma ótima nora. Pode ir. Eu quero ficar sozinho. Tenho muita coisa importante a resolver. Eu acho que é, que é o xerife. Seu dinheiro está esperando por você lá dentro, meu amigo. É fácil dizer isso. É claro que é fácil. Como é que o seu acompanhante foi pego, hein? Ah, porque recusou um bom conselho. É um mantinho, revólver carregado. Veja só, dê uma olhada nisso. Uma verdadeira gata selvagem. Eu acho que me arriscaria com ela. Ela arrancaria os olhos. Tirem suas mãos de mim, eu posso descer sozinha. Estava só tentando ser o cavaleiro, senhorita Beatriz. Não quis ofendê-la, garanto. Bom dia, John. Tenho uma lista de compras. Espero que tenha tudo. Sinto muito, mas não posso lhe fornecer material, senhorita Beatriz. É só alimentos. Por que não? Deram-me essa ordem. O xerife? Não, outra pessoa. A senhorita vai descobrir. Está bem. Bom dia, George. Bom dia, senhora Watson. Por que não fazemos esse serviço hoje à noite? Faríamos se eu achasse que era o dia certo. Ou o mês. Os arrendatários depositam o seu dinheiro no banco aqui. Na manhã seguinte, antes do nascer do sol, o dinheiro enviado para Dallas no vagão. O que lhe faz pensar que eu concordaria em atacar um vagão? Um cofre, idiota. Quanto dinheiro você acha que tem? Eu não sei. Eu ganharia uma porcentagem, certo? Desculpe não poder lhe dar o resto das coisas, mas... É, por que não pergunto ao seu pai a respeito? Até logo, senhorita Beatriz. Ela é muito simpática? Sim, ela é louca por mim, sabia? Ela anda sempre por aqui. Pobre moça. Você não merece algo muito melhor? Louca por você, é. Alguém disse a ela para esconder seus sentimentos e não dizer o mentiroso que você é, amigo. Quem é você? O Cavaleiro Solitário? Como sabe meu nome? Muito bem, seu engraçadinho. Vamos ver se você tem coragem. Ouviu isso, Jaguar? Por que não esquenta a traseira dele? Quer que eu me vire? Você acha que eu sou bobo, não acha? Vamos, saque essa arma. Um momentinho, senhor. Jaguar? Jaguar? Que horas são? Meio dia. Está na hora, hein? Muito cedo. Desculpe pela farinha e o bacalhau. Quanto é? Nenhum centavo. Eu é que tenho que lhe pagar por expulsado. É melhor ir com calma. Se Decove ouvir que você bateu no filho dele... Quem é esse Decove? Um banqueiro. Um homem poderoso. Ouviu isso, companheiro? Esse mundo é pequeno. Temos uns negócios a resolver lá no banco. Bebês. Como fazer e criar. Interessante. É da senhorita Beatrice. Ela deve ter esquecido. Levo para ela. Obrigado. Vamos, valente. Não. Eu não sabia que tinha que pagar. Ingrid, tem certeza de que foi isso que aconteceu? Claro que tenho certeza. E mais, estão comentando na cidade toda. A senhora Watson viu tudo e todos estão rindo do episódio. Queria falar comigo, pai? O que aconteceu na loja hoje de manhã? Nada de especial. Eu simplesmente conversei com um estranho. Ah, é? E quem te bateu? Uma tribo de índios? Quem lhe disse isso? Todo mundo sabe. A cidade toda está rindo disso agora. Desde que se casou com meu pai. Aproveita qualquer chance para me desmoralizar. Eram dois, papai. Um deles se chamava Jaguar. E eu não pude fazer nada. Se o Jaguar estivesse lá, você estaria morto. Você poderia ter feito muita coisa, como estar com o seu revólver preparado. Só um dos forasteiros estava envolvido e ele te pegou. Tome, George. Precisa se tornar um homem agora. Uma coisa nunca deve acontecer a um homem. Perder a dignidade. Se você é incapaz de ajustar as contas como se deve, eu diria ao Connor para fazê-lo. Pai, você não sabe o que... E deixe em paz. Não ouviu, George? Hoje a noite atacaremos o banco. Isso depende. Do quê? Nós não chegamos ao acordo quanto a minha porcentagem. Eu me contento com 40%. Vai receber dez. Trinta e cinco. Quinze. Trinta. Vai receber vinte. Vinte. Foi o que eu disse. Muito bem, Beatrice. Isso cheira bem, minha querida. Nada como uma boa xícara de café para levantar a moral de um homem. Gostaria que estivesse certo. Sabe o que eu gosto de você, Smith? O seu otimismo. Espero que funcione. Deixa eu ler para vocês. Aqui diz que nós, como hipotecários, podemos fazer um pedido, mas só com uma condição. Que o banco seja avisado com três semanas de antecedência para dar uma prorrogação de seis meses desde que todos os pagamentos anteriores tenham sido feitos. Pronto. O que acham? Perfeito. É só temos que assinar o pedido e mandar para o Decove. Você fala como se isso fosse fácil. Nós estamos pedindo. Isso não quer dizer que Decove vai conceder a prorrogação. E por que não? Ter esses papéis por mais seis meses significa mais seis meses de juros para ele. Os juros não são importantes para ele. Já tem tanto dinheiro que nem sabe o que fazer com ele. O que ele quer é os ranchos. Já contratou pistoleiros para nos amedrontar. E agora ele quer o contrato da hipoteca. Isso é o que ele quer. Nossas terras. Vá com calma, Rush. O problema é que somos fazendeiros. Sabemos arar. Mas nenhum de nós sabe sacar o revólver. Está certo. Não somos pistoleiros. Então, por que não contratamos alguns deles? Vamos, beba tudo. Olá. Ainda está por aqui? O que você quer? Vim lhe devolver o livro. Você esqueceu no mercado hoje de manhã. Seu ladrão. Esse é o frango que eu preparei para o meu pai. Ei. Poderia ter me matado, senhorita. Dá tanto valor assim a um pedaço de carne. Seu porco. Tome o seu livro. E a propósito, agora posso dizer que sei como fazer e criar bebês. Ótimo. Vá tentar com seu ajudante gordo. Ele não faz meu gênero. Não faz a barba à noite. Ouvi dizer que seu gado estava bebendo da água de Decoven ontem. Se isso acontecer novamente, eu lhe meto uma bala. É mesmo? Pois eu tenho um recado para o senhor, chefe. Pode dizer a Decoven que todos nós vamos à cidade e lhe pedir um favor irrecusável. Ora, ora. Veja quem se tornou parte da família. Diga-me, forasteiro. Que recado de sua parte posso levar para o meu chefe? A galinha está boa. Vai me oferecer um pouco? Sim ou não? Servo-se. Agora, dê-me fora. E vocês três também. O Conor? Neste caso, você é o responsável. Pedi para contratar homens e você me contrata um bando de incompetentes. O xerife tem um mandato. Hoje à noite ele estará preso. Ninguém vai me fazer de idiota, está entendendo? É mesmo, pois discordo. O testemunho de um homem só não é suficiente, Decoven. Você sabe que essa história nunca seria aceita no tribunal. Então, por que isso seria suficiente para me colocar na cadeia? Apesar de ter comprado o xerife. Cuidado com o que diz, moço. E por que não houve as outras testemunhas? Vamos fazer um julgamento. E quando vai ser esse julgamento, xerife? Quando Decoven achar que a honra de seu filho foi ofendida? Eu gostaria de dizer que eu e meu marido discutimos o assunto. E nós achamos que George é nossa responsabilidade e não sua, moço. Eu bem que gostaria de ter sido o local e a oportunidade de conhecê-la melhor. Jim, coloque-o na cela dos fundos. Essa é uma discussão particular ou nós tomamos parte nela? O que você quer, Rush? Estou apenas cumprindo o meu dever. Quero testemunhar que esse homem foi provocado para fazer o que fez. E Anderson e Clark podem confirmar isso. Eles também estavam lá. Bom dia, xerife. Está bem? Assine aqui. Decoven pode lhe dar uma mão. A sua filha devia casar com o filho dele. Minha filha não está à venda. Arrume a sua própria isca, xerife. E eu não serei um de Coven. Não ouvi nenhuma novidade. Acalme-se, querido. Aquele maldito O'Connor. Não foi culpa dele. Você ouviu o que o xerife disse. Eram três contra um e o seu filho perdeu. Eu preciso de um pistoleiro. Eu já sei quem, Sartana. Isso foi muito inteligente da sua parte, parceiro. Tínhamos tudo planejado e você vai arranjar problemas com a lei. O que ela quer? Te digo quando for um pouco mais velho. Espere por mim lá atrás. O senhor é um cavalheiro. E eu e o meu marido gostaríamos de conversar com você. Ele está lá no banco agora. Nada me daria mais prazer, senhora. Mas não posso. O xerife ordenou que eu saísse da cidade. Posso mudar essa ordem facilmente? Sim. Eu acredito na senhora, mas tenho outras coisas a fazer. Sinto muito. Tenho que dizer que vou sentir ver você partir. Ah, obrigado. Dois whisks. Dois whisks. Não, não. São três. Três também. Bem, você viu como as coisas são. Precisamos de homens que realmente consigam enfrentar os pistoleiros do Decoven. Não olhe pra nós. Não estamos interessados. Poderíamos pagar bem. Até dois mil. Cinco mil? Oh, é muito. Não somos ricos. É claro que se os outros... Não se incomodem. Não podemos aceitar outros negócios. Ah, sim. Aquele negócio. Bem, pense no assunto. Se mudar de ideia, é só vir à minha casa. Até logo. Até logo. Você, me cubra. Vamos. Perky, dê outro uísque. Não, beba esse primeiro. Está bem, não sou orgulhoso. Não, use a língua. Lamba-o. Ouviu isso, Jaguar? Não. Não, não, não. Não, não, não. O meu relógio. Pare. O que aconteceu? Muito bem. Como essa bagunça começou? Derramei a minha bebida. Sem brincadeiras comigo. O barman pode confirmar. Não sei de nada. Claro, ninguém sabe de nada. Eu já lhe disse. Não gosta de gente como você na minha cidade. Arrume suas coisas e vá embora. Jaguar. Vamos embora. Jaguar. Desculpe, meu amigo, a vontade de matar o hipnotizador, sabe? Jaguar, vamos encontrar um lugar para você se instalar. Vamos. Obrigado pela ajuda. Espere um pouco. Minha função é lhe proteger enquanto você trabalha, não é verdade? Além disso, o Jaguar nunca usa os seus punhos. Ele é um pistoleiro. Muito engraçado. Não é verdade. Não, não. Maldita combinação. Estamos andando em círculos. Estamos sem sorte. O que disse? Estamos sem sorte. Não entendi. Estamos sem sorte. Quero me deixar surdo, idiota. É o último número que está me causando problemas. Se me perguntasse, eu colocaria uns cartuchos de dinamite e... Empeceu. O que disse? Empeceu. Empeceu. Tchau, tchau. Os pistoleiros de The Covem ainda estão lá. Isso não me surpreende. Eu sabia que eles estariam. Eles têm três rifles e três pistolas. Basta duas balas. Uma para mim e outra para você. Duas balas? Cáre-se. Eureka, estamos quase terminando. Mas quanto dinheiro? Oh, seu gordo, inútil, incompetente, idiota, imbecil. Eureka, eu não sei o que você está fazendo. Sim, eu sei. Sem barulho. Você tem razão. Então não faça nenhum barulho quando eu arrancar a sua cabeça. Ou quando eu fizer isso sem barulho. Sem barulho. Está bem. Nós podemos tentar abrir novamente, não podemos? Não, já está amanhã cedo. Tem razão. São cinco e meia. Então, o que você acha? Ele é bom. Sim, você não gostava dele. Então, o que acha, xerife? Eu não sei, mas é estranho eles terem deixado a vela. Devem ser amadores. Pouco provável. Eu estava com três homens vigendo a noite toda. Eles não ouviram nada. Você está rodeado de idiotas. Eu contratei somente um idiota. O meu capangue é só. Mas você tem uns vinte ou trinta com você. Um mês passa rápido. Tudo o que temos a fazer é esperar os arrendatários depositarem o dinheiro. E depois nós entramos... Está bem, eu sei o resto. Agora, diga-me, por que eu deveria te levar junto para fechar o cofre depois que eu abri-lo? Podia acontecer com qualquer um. Qualquer um com um parafuso a menos. Perdeu sua parte na aventura. Mais um dia se passou, sem os meus vinte por cento. É, mas eu sou um homem para aguentar isso. Temos que vender alguns dos nossos projetos pessoais. Quanto acha que dariam por isso? Ei, você não pode vender isso. Eu prefiro vender o meu cavalo. Então, monte no relógio. Ah, e quanto àquela proposta do Rush, acho que devemos pensar nela. Sim, não é? São dois mil dólares. Me faça um favor, deixe o pessoal em paz. O que você quer dizer? Os ovos deles. Pula, asis com nove. Você sempre ganha. Não, não. Não vai comer o seu jantar? Não. Eu não consigo te entender. Você só está preocupado com o seu cavalo e com a sua munição desde que entrou aqui. É assim que me mantenho vivo. O que foi isso? Nada. Eu vou sair um pouco. Eu dobro sua aposta, Jaguar. O que tem? Dois pares. Trinca de asis. Isso é impossível. Como você fez isso? Bem, eu... Tem sido assim a noite toda. Continue. A sua sorte vai mudar. Mesmo? É. Esse jogo se chama... Gostaria de não estar aqui. Agora, vejam só. Deu errado. Vamos tentar novamente. Vem, de novo. Vai ser uma noite divertida. Seria se trocássemos de lugar. Ah, é? Está ficando com medo, hein? Desgraçado, estou ficando tonto. Não quero brincar mais. Peça desculpas à moça. Desculpe. Educado, hein? Agora saia daqui, garoto. Viu? Não me preocupe com meu cavalo e meu revólver o tempo todo. Por que demorou tanto? O cavalo tem medo do escuro, Palermo. Vamos. Onde está a Beth? No 13. Vem para o papai. Boa noite, Beth. Vamos lá, você vai com a gente. O que é isso? Põe-me no chão, hein? Sorte-me, sorte-me. Mais problemas, hein? Não posso falar com meu pai assim. Vamos lá. Eu vou reclamar ao xerife. Isso é uma violação da nossa Constituição. Vocês estão privando um cidadão de seus direitos civis. Acalme. Se a Beth vai lhe devolver o seu dólar... Não é meu dólar que eu quero. Quero a Beth. Se a questão é evitar encregas, você precisa do Chaguar. Quando se acalma, faz tudo sozinho. Como o que acaba de fazer. 30. A sua parte é quanto? Não, obrigado. O seu jogo sujo me deu enxôo de estômago. Pois eu não tenho. Vamos beber? Nós somos dois. Eu tenho um trabalhinho. Quer uma bebida, né? É você quem decide, Chaguar. Um Chaguar mesmo? Ninguém vai acreditar quando eu contar. Não. Você não acredita? Isso. Pede uma comemoração particular. O que acha? Sim. Vamos. Vamos. Uma comemoração particular. Vamos. Vamos. Quem é? É a Mary. Tenho um recado para você. Abra. Vamos. Vamos deixar os povos sozinhos. Eles têm negócios a tratar. Eu gostaria muito, mas antes temos um trabalho a fazer. Esqueci do que se tratava. Vamos. A chave. A chave. Vamos. Vamos. Aqui. Aqui. Vamos. Valeu. Rar. Nossa senhora. 치를 deixe e se peda um prazer porque... Não me faça de bobo diante do meu pai. Ele não vai saber. Eu acho que o seu dinheiro está correndo perigo lá no banco. Então temos que pensar em alguma coisa para desviar a atenção. O que o senhor sugere? A melhor coisa seria tirar o dinheiro secretamente e mantê-lo aqui. Aí se alguém assaltar o banco, só o que vai encontrar é um cofre vazio. Ótima ideia. Que tal se eu cuidasse dessa transferência? Tanto dinheiro pode causar problemas inesperados. Por mim, está bem. Eu vou te convidar para jantar. Assim você pode fazer isso sem levantar suspeitas. Certo? Certo. Então, boa noite. Boa noite. Não há motivo para pânico, senhor De Coven. Essa é apenas uma visita amigável. Amigável como? Hoje, algumas das papás do seu filho fizeram uma visita ao bordel e eu pensei em retribuí-la. Isso é amigável. O meu filho estava lá? Não. Não que eu me lembre. Mas eu acho que o senhor deveria saber que qualquer coisa ou doença que as filhas do Lawson podem pegar, um De Coven pode pegar também. Certo, Jaguar? Ele estava dando cobertura. Portanto, De Coven, parece que ver o senhor, senhora marcada, não é nem de longe tão difícil quanto o senhor quer que a gente pense. Espere aí. Quanto o Lawson está pagando para vocês? Alguns milhares de dólares. Muito bem, então. Ofereço o dobro para vocês. Está oferecendo um ótimo negócio. Aceite. Mas é um homem errado. Não sabe o que acabou de jogar fora? Sim, sim. Uns quatro mil dólares. Não, uns 74 mil dólares. Hum, 74 mil dólares. Chorito! Entra e diga. Negócio fechado, De Coven. É uma ótima proposta. Mas recusei da primeira vez. Mudar de ideia tão rápido pode alertá-lo. Temos que agir devagar ou ele só vai acreditar nos seus capangas aconizantes. Os Samsons estão na cidade e isso é encrenca. É um bando que ataca em todo o estado. Assaltaram três bancos em um só dia. Talvez o senhor deva convocar alguns capangas extras. Não, isso não vai detê-los. Nem o exército dá conta desse bando. Eu só avisei. Tome as precauções que achar que deve tomar. É, vou pensar no assunto. Não sou o tipo que apressa as coisas quando não é preciso. Ei, ei, pare! Teatriz, por que está tão afobada? Meu pai e os outros foram falar com De Coven. Eles estão descontrolados. Não pode fazer nada para impedi-los. A compra de escrituras é contra a lei. A lei que vá para o inferno. Isso depende do esforço de cada um. Negamos isso. O banco de Dallas oferece uma prorrogação de seis meses. Você daria? Não tinha lição nunca. Ele quer as nossas terras. Fará tudo para ficar com elas. Não vão conseguir vencer. Estão piorando as coisas com violência. Eu vou arruinar vocês. E colocar todos na prisão. O que estamos esperando? Podemos fazer agora o que teríamos que fazer mais tarde. Vamos atacá-lo! Vamos lá! O primeiro que se mexer vai descobrir como esse pedaço de vidro caiu. Abaixem os revólveres. Vamos, vocês me ouviram. Droga, de que lado você está? O De Coven, por acaso, tem a lei a seu favor nesse caso. Eu simplesmente gostaria de ver a lei respeitada. Responde a sua pergunta. Acho que a minha primeira impressão estava certa. Vocês não passam. De ladrões de galinha. Não são pistoleiros, coisa nenhuma. Vão todos para o inferno. Fico muito agradecido, Sartana. Deveria mesmo, porque eu e meu companheiro acabamos de ficar sem trabalho. Eu lhe ofereci 4 mil dólares, não foi? Vou melhorar essa oferta. Ofereço 6 mil para vocês trabalharem para mim. Fechado? Sim, isso é o que eu chamo de um trato justo. Fechado. Vamos pedir adiantamento? Sim, com 20% para você. Quanto é 20% de 74 mil? Acabei de saber que você estava indo embora. Sim. Devolvi o dinheiro ao seu pai. Eu acho que estava errada. Nunca pensei que alguém pudesse comprá-lo. Estou desapontada. Todo homem tem seu preço, madame. Coisas da vida. Magoou a moça, hein? Meus sentimentos não adianto, portanto esqueçam. Eles vão ficar até termos certeza de que o bando de Sampson não vai atacar o bando. Então não crie problema para eles. Temos que ficar do lado dele? Acho que sim. Mas não se preocupe, não vão te machucar. Nós vamos dormir juntos? É? Claro que não. O seu ronco acorda até os mortos. Não preciso de ajuda. Dobre a guarda no banco, Connor. Charlie e Andy ficam de guarda agora. E Sartana e Jaguara à noite. Pois não, o senhor vai providenciar. Eu acho que a janela do escritório deve ser uma dessas. Podem nos servir um conhaque, por favor, Ingrid. Agora o bando do Sampson pode assaltar o banco o quanto quiser. Eu sei que você não gosta de dar os punhos porque é um pistoleiro. Mas às vezes é bom se livrar de um cara sem fazer muito barulho. Você realmente não sabe dar um soco? Acho que está na hora de aprender. Vamos, levante as mãos. Ei, você não vai me machucar, vai? É claro que não vou te machucar. Eu sou seu amigo, não sou? Agora faço uma cara de briga, Jaguara. Essa cara não amedrontaria nenhum tímido caixa de banco. Agora defenda-se. Espere um pouco. Pare com essa pulação toda. Vê isso? Bata, vamos. Eu estou assustado. Estou interrompendo alguma coisa? Sartana, poderia vir comigo? É claro que sim. Escute, Jaguara. Eu quero que você marque quanto tempo esta vela leva para se queimar, certo? Se queimar? Não queime a mesa. Para onde vamos? É surpresa. Não pode fazer perguntas. Que loucura. Este é o meu quarto. E, naturalmente, o do meu marido também. E este é o seu quarto, o que acha? Eu gosto. Mas me diga, por que me colocou neste quarto? Caso uma noite eu não consiga dormir, sei que no quarto ao lado posso conversar com alguém. E se seu marido acordar? Ah, ele sempre bebe um copo de leite morno quando deita. Não precisa se preocupar. Eu nunca pensei que ele realmente pudesse dormir. Bem, eu providencio para que um sonífero seja colocado no leite dele, não no meu. É, eu sei. O O'Connor já descobriu como é fácil tirar o seu marido da jogada. Quem lhe contou sobre o O'Connor? Intuição masculina. Eu não aguento essa solidão. Eu quero estar onde as coisas acontecem e aqui não acontece nada. E o seu amigo O'Connor não dá conta do recado, é isso que quer dizer. Já pensou em fugir? Na noite dessas, podemos discutir o assunto. E por que não hoje à noite? Que tal meia-noite? Não em trabalho, logo vamos entrar em ação. Portanto, vamos comer rápido e sair. Ainda bem que são responsáveis. Desculpe, você não teve tempo de se instalar direito, mas os seus serviços de perito provavelmente serão solicitados hoje à noite. Ah, eu devo dizer que me sinto como um condenado a quem foi concedido um último pedido. Portanto, não se acanhe, coma e aproveite. Pode ser a sua última refeição. Estou querendo vomitar. Você conhece o bando? Sim, eles têm uma má reputação. Eu ouvi dizer que os cinco se associaram com o bando de William Labelle e formaram um verdadeiro bando de marginais. Gosto do seu senso de humor. E na verdade eles eram seis, mas o irmão mais velho morreu prematuramente. Ele era o pior de todos. Ainda bem que não o conhecemos. O quê? Não me diga que já esqueceu. É claro que o conheceu, Jaguar. Você o matou. Ah, mesmo? Ele é modesto, é só isso. Esse relógio aqui é bem famoso. Pertencia ao Samson mais velho. O Jaguar o tirou do cadáver e os outros juraram que matariam o Jaguar da maneira mais dolorosa possível. O Jaguar deu risada. Mas o fato de estarmos juntos vai dar a eles a chance de matar dois coelhos de uma soca jantada. Ah, eu sei. Eu sei. Se você diz... Eu estou no banco fazendo meu turno de vigilância. Vamos lá. Hipotecas. E aí, dinamíci. A vela. Então vai explodir? Isso aí. Cheque a luz. Seu relógio está funcionando? Claro que está funcionando. Não precisa ficar tão sensível. E aí, dinamíci. E aí, dinamíci. Isso não vai acordá-lo. Acalme-se. Como sabe? O comprimido no leite. Veja. O comprimido no leite. Tem certeza que é um bom lugar para esconder? Claro que tenho certeza. Passei duas semanas cavocando durante o inverno rigoroso no qual nevava tanto. E da segunda vez tinha um vento noroeste. Um vento imenso, sabe? Um vento... Está bem, eu acredito. Eu não quero uma previsão do tempo. Não vamos largar. Escute, Sartana. Por que estamos fazendo tudo isso? Temos o dinheiro. Por que não pegamos nossos cavalos e vamos embora? Se formos agora, eles saberão quem vão. E não saberão se formos embora depois? Não. Quando a dinamite explodir, estaremos vigiando o banco. Enquanto estivermos lá, ninguém vai nos acusar. Mas se fugirmos, todos vão saber que fomos nossos responsáveis. E virão atrás de nós. Como queira, mas a responsabilidade é sua. O que é que está acontecendo? O Mago é Sartana, um ótimo arrumador de cofre. Tire as mãos. É, parece que não vamos ter que atacar o banco. Por quê? Estamos quase lá. Será que vocês não entendem? É dinheiro fora do banco. Nós não temos que roubá-lo. Quando vamos precisar do resto dos rapazes? Vão se juntar a nós antes do amanhecer. Vocês todos se lembram dos mandamentos da Mama? Nunca mate só por caça pequena e pegue o que querem enquanto pode. Respeite os outros somente o quanto eles lhes respeitam. O dinheiro corrompe todo mundo. Robin estará fazendo favor a eles. Que a Mama esteja conosco. Amém. A partir de amanhã vamos ter férias de um mês. Temos que fazer um esforço para nos comportarmos como cavaleiros que somos. Pode deixar. Nos comportaremos. Acho bom. Para aquele que vai revezar. O Jaguar ainda está esperando no banco. Para aquele que vai revezar. setenta e quatro mil dólares. Fui roubado. E você, O'Connor? Onde é que você estava? Ninguém entraria se seus homens estivessem nos seus lugares. Mas estávamos aqui minutos antes da explosão. Então como eles conseguiram? Eles ativaram a dinamite e esperaram lá fora. Aí depois da explosão eles puseram todo o dinheiro numa valise e simplesmente foram embora. Como o senhor sabe que eles colocaram dinheiro na valise? Porque deixei minha valise aqui e ela sumiu. Eu tenho uma ideia. Então diga. É possível que eles tenham ido para um posto seguro e explodiram a dinamite depois para tentar nos enganar. Pobagem, eu carrego a chave no meu pescoço. Como eles iam conseguir abrir o cofre? Eu coloquei o comprimido no leite do meu marido. Vamos sair daqui juntos. Está me dizendo que quer realmente fugir? Eu achei que era involuntário, que estava distraída. Eu não estava distraída e outra coisa. Eu não gosto que as pessoas se aproveitem de mim. Uma linda mansão em Dallas. Restaurantes, roupas finas. Cerveja e corridas de cavalo. Coisas lindas. Ótimo negócio. Então espere por mim em Dallas. Está bem? Joguá! 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 Onde será que ele se meteu? Joguá! Ei! Joguá! 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 Como é que esta garrafa chegou aqui? Vamos, idiota! Andando! Roubaram o banco! De pé. Se isso é o que chama de piada, é bom ter um bom desfecho. Onde está a valise? Debaixo da cama, perto do pinico. Se souber o que é bom para você, cuidado com a sua língua. Só me responda uma pergunta. Onde está a valise? Onde eu disse. Pode olhar. Você está querendo me fazer de palhaço. Por que não vai para o inferno? Você me acordou com a boca de um revólver. E me pergunta onde estava a minha valise. Eu disse? Então qual é o problema agora? Sabe, eu poderia ajudar se soubesse o que está procurando. 74 mil dólares. Sua alegria vai durar pouco. Está bem, vamos. Está bem, está bem. Qual é o problema? Não tem senso de humor? Um homem que fica muito exaltado pode cometer um erro de julgamento. 74 mil dólares, hein? Isso merece uma certa atenção. Para que sofrer tanto? O que está esperando um milagre? O que está acontecendo? Escute. Vamos fazer um trato com você. Dividimos o dinheiro igualmente entre nós. Somos sete aqui. Isso daria cerca de 10 mil dólares para cada um. Vá para o inferno. Jaguar e eu estamos prontos para morrer, se necessário. Não adianta. Ouviu o que ele disse? Está pronto para morrer? Claro, claro. Sabe o que dizem na velha pátria? Não. É melhor ter o ovo hoje do que a galinha amanhã. Belo ditado, hein? O ovo vale um pouco mais de 10 mil dólares. Um ganso deixaria que eu o pegasse. Vá para o inferno, você e o ganso. Está bem, está bem. O que está pensando, pelo amor de Deus, Cortucho? Diga a eles onde está e é um homem morto. Vocês não vão me matar, não? Não. Tenha a minha palavra. Bem... Bem, aqui... Aqui neste vale tem um buraco estreito. Tem certeza? Me parece mais uma garganta. Não, é um buraco. Só um momento. Pronto, assista melhor. Onde eu estava... Não, é um buraco, não. Não, é um buraco. Marroquo? cocaira. Não, é um buraco. Deja agora. Marroquo. 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 Quando o navio está afundando, os primeiros que o abandonam são sempre os ratos. Você só está perdendo seu tempo. Eu te dei uma chance para pensar no assunto e agora acabou. Só porque encontrou alguém que cumpre suas promessas? Claro, como adivinhou? Chame apenas de intuição. Na hora dele chegará. Sartana não deixa ninguém fazê-lo de bobo. Não o substitui. Bem, boa sorte, George. Eu tenho que admitir, eu errei. Você é quase um gênio. Como conseguiu imaginar tão rapidamente que deixando a corda solta, os barris, sacos de farinha iriam começar a cair. Eu não sou tão bobo. Você tem razão. Eu às vezes uso a cabeça. Eu passei oito anos na terceira série. Bom, homem, aprende tudo oito vezes mais que o outro. Ron. O que acha que parece que eles apagaram? É, por que você não... Vai doente. É, mas a sua... Sumiu. Seu pedaço de Aslan. O esconderijo perfeito, hein? Ninguém nunca iria descobrir. Seu idiota. Desculpe. Espere, não fomos derrotados ainda. Nunca diga aí. Certo, vamos procurar os Samsons. Eles com certeza foram a cidade comemorar. Vamos, comece a trabalhar. Faça por merecer a sua parte. Além disso, eles não têm ideia que nós temos a chave da valise e voltarão para procurar. Vamos, mexa-se, mexa-se, mexa-se. Mexa as pernas. Vamos. Assim você me deixa desesperado. Descanse em paz. Os Samsons estão na cidade. O mais importante, eles acharam o dinheiro. Eu quero que alguns dos homens se agrupem. E saiam da cidade. Os outros ficam aqui, fazendo de conta que eu dei o dia de folga. Esses irmãos vão ter o que merecem. Está na hora de começarmos a ganhar o pão nosso de cada dia. Prepare-se. Sim, senhora. Deixa eu dizer uma coisa. Quando o Jaguar se prepara, vai começar o inferno. Sem balas. Pode me emprestar algumas para pôr aqui? Se eu não conhecesse a sua reputação, diria que esqueceu. De propósito. Sabia que se a gente colocar da maneira errada, elas não entram aqui? É algo mais curioso. Estão chegando ao fim. Eis a resposta para todas as suas preces. E aí, você está com a valise. Vá para você. Ei, você. Quem? Eu? É você. Larga a valise e vá embora. O que eu respondo, irmãos? Ei, morto. Pare com isso, em nome da lei. Como dizia a mamãe, os bobos sempre chegam correndo. E eles se divertem. Nós se divertem, Martão. Se morrer agora, será uma boa companhia. E por que eu faria isso? Está muito bom. Mas chegou a hora de nos mostrarmos. Por que está bravo comigo? Eu nunca machucaria ninguém. Eu sou um bom homem, por favor. É claro que é isso. Entendeu? Eu nunca fui embora. Quem falou? Não tenho mais dúvidas. Escute-me, você vai ficar bem. É um verdadeiro decoverno. Você tem ideia de por que tudo ficou silencioso agora? Porque nós somos os únicos que ainda estão vivos. Isto é, os únicos que sobraram. Preciso ir ao banheiro. Não dá para esperar. Então vá e faça aquela parede. Pega-o. 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 Vivo. Forrest. Forrest. Ele foi para junto da mama. Aaron. Vivo. Onde está a valise? O desgraçado do Sartano está com ela. Ele está falando de mim. Tem certeza que era ele? Tenho. Eu reconheci pelas roupas de Marika. Imagine uma coisa dessas. Sim. Você sabe como eram esses tempos malucos? Que horas são? Não. Parou. Jaguar. Eu vou te enfocar com a sua própria fripa. Não. Deixa-me enfocar primeiro. Com a língua dele. Vamos tentar nos separar agora. É melhor usar o seu revólver para podermos jantar juntos. Onde vai? Onde vai? Aaron. Continua aqui. Maltazar. Maltazar. Engelbert. Jantara. Fui atingido. Não consigo me mexer. A valise está no relojueiro. Pegue e saia daqui. É uma armadilha. Não acredite em nada. Se inscreva no canal já chegou. Nãose Nenhum Abertura 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 Sou eu, Jaguar. Pode sair agora. Jaguar, eles todos foram mortos. São dois contra um. Vamos fazer um trato. Se você não quer se juntar a eles, libere o Jaguar. Eu quero mandá-lo para junto da mamãe. Aí está a valise. Vá pegá-la. Que tipo de trato? Só uma coisa. Eu não sei onde o Jaguar está. Mas se conseguir encontrá-lo, pode ficar com ele. Abertura Sua família está tendo uma reunião e eu não gostaria que você se atrasasse. Abertura Jaguar, o espetáculo terminou. Já estou descendo, Sartana. Eu sou realmente um Jaguar. Quantos você pegou? Abertura Está bem, vamos beber alguma coisa. Nós vamos sair logo para atravessarmos a fronteira à noite. Sim, mas não há ninguém aqui. Vamos nos servir sozinhos. Vamos beber e ir embora. Tome a sua gata. Vinte por cento é... Deixe-me ver. Cerca de vinte ou trinta mil dólares. Quatorze mil e oitocentos para acertar. Nós viemos só para acertar as contas com o decolo e vimos a chacina. O xerife também morreu. Parece um cemitério. Espere. Com licença, estou bebendo um uísque e gostaria de beber em paz. Pegue o cinturão. Foi assim que começou. O que fizemos que você não gostou? A sua chegada nessa cidade só trouxe problemas. Se juntaram com aquele cachorro de Coven. Nos juntamos a ele pelos motivos errados. Para que toda essa conversa viemos aqui para enforcá-los? O que foi? Obrigado, Beatriz. O que é que você tem que fazer? Meu Deus. Sartana, isso não é justo. Por que você não se ofereceu para ir... para ir primeiro? Meu Deus. Espere um pouco. Quanto dinheiro precisam para pagar todas as hipotecas? O que lhe interessa? Fazer a gente perder tempo não vai te ajudar. Quanto? 30 mil dólares. Aqui nesta valida... Não, não, não. Sartana, esse dinheiro não... Não... Aqui há dinheiro suficiente para pagar as dívidas de hipoteca de todos. E mais. Mas vocês têm que entender uma coisa. É dinheiro roubado. Eu sei que estou tentando todos vocês e que todos terão que conviver com a sua consciência. Então talvez devesse lhes dizer o que eu considero ser um homem honesto. É um homem que não se pode comprar. Por, digamos, 10 dólares. Ou pelo dobro. Ou triplo. Mas quando lhe oferecem, digamos... 10 mil dólares. Ou para ter certeza... 20 mil dólares. Ou 30. Não importa. E aqui estão os 74 mil dólares. Oferta final. Por que estão parados? Peguem. Eu sou eu da. Eu vou pegar esse dinheiro. Eu vou pegar esse dinheiro. Eu vou pegar esse dinheiro. Não é dinheiro. Não. Estão loucos? Não. Louco estou eu com o que acabo de fazer. Nós tínhamos que fugir. É, mas você tem os meus 20% também? Claro. 20% de uma corda no pescoço é sempre uma corda no pescoço. E para onde está indo? Não sei. Acho que poderemos encontrar cofres em qualquer lugar. Eu tenho que lhe contar. Eu não sou verdadeiro jaguar. Eu sabia desde o início. Você não é nenhum gatinho. Eu não sou nenhum matador, pistoleiro ou coisa do gênero. Eu não tenho nenhuma utilidade para você. Certo, não tem. Mas este seu relógio... É o meu verdadeiro parceiro.